Olá, boa noite! Tudo bem? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Essa aula, na verdade, ela é matéria da mentoria do projeto Performance, né? E eu comentei com minhas alunas, as minhas mentoradas, tal, que eu ia abrir essa aula para outras pessoas. Eu acho super importante, porque esse trabalho que eu estou desenvolvendo com vocês aqui hoje foi um trabalho que eu vim fazendo durante semanas, sabe? É um trabalho muito interessante, eu estou muito apaixonada, eu me encontrei muito no coaching também, né? Além da numerologia cabalística, sempre, né? Essas coisas ligadas à energia são indiscutivelmente a minha paixão. Porém, a gente precisa ampliar os nossos horizontes e eu venho sentindo uma coisa muito legal com o coaching, que é uma coisa que eu trabalho também na mentoria e, inclusive, essa aula veio de uma passagem, de um diálogo que eu absorvi, digamos assim, né? E estou dedicando, inclusive, a minha aula, em primeiro lugar, para essas duas pessoas que são do projeto Performance, né? Aliás, a todas elas, os meus alunos, é uma coisa impressionante, eu muito mais aprendo com eles do que ensino, né? Porque a gente aprende por conhecimento, aprende por experiência, que é uma coisa muito legal também. Vamos falar das inspirações que transformaram esse pensamento inicial nessa aula, né? Vou falar das minhas inspirações primeiro. Eu li num livro uma frase que me marcou muito, que diz assim, Tem poder quem age, anotem aí, tem poder quem age. Oi? E não ficou na minha cabeça, né? Paralelamente a isso, eu lendo esse livro e tal, e fazendo aquelas minhas pesquisas relacionadas com o ano de 2019, onde poder será alguma coisa, assim, fundamental. Sabe o ingrediente principal da receita? Acompanhado, obviamente, de outras coisas que só fortalecem o poder, né? Então, todo mundo vai ter que ativar o seu poder em 2019. E aí, tá, tem poder quem age, né? A nossa frase na mentoria, eu não sei se todos sabem, né? Eu ando permanentemente com a minha pulseirinha aqui, minhas alunas também, né? Minhas mentoradas, a gente tem uma frase assim, A ação precede a motivação. E aí, eu fiquei pensando que eu acho que a palavra-chave de todo o nosso trabalho na mentoria foi, é, e continuará sendo, ação. Eu coloquei uma ação para mim no começo do projeto, que foi de escrever um livro sobre numerologia cabalística infantil, que era algo que eu vinha ensaiando também há anos, não é? E o que aconteceu? O meu livro está pronto, tá? O meu livro está pronto, já está tudo certinho, ele ficou lindo, maravilhoso, minhas alunas da mentoria até já estão lendo, né? A maioria delas. E, óbvio que isso aí agora vai ser de conhecimento público, então, eu também impuso uma ação para mim. Da mesma forma que eu venho nutrindo essas meninas, para que elas tenham também cada vez mais ação. Então, muito bem. O que me motivou a fazer essa aula? Primeiro, uma frase que mexeu muito comigo, que é aquela, né? Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo, quem age corretamente, né? Tá. Essa foi a primeira inspiração. A segunda inspiração foi a seguinte. No dia 29 de setembro, a gente teve um encontro, um café da manhã, em São Paulo, num espaço chamado Casa das Verduchas, que é da Rosana Rios, minha aluna da mentoria. E esse espaço, para a Rosana, já foi uma consolidação de muita coisa que ela planejou, ela disse que, assim, visualizou, né? Eu acredito muito no poder da visualização, que um dia eu estaria fazendo uma palestra, um evento, num espaço dela, que ainda não existia, né? E aí, o dia 29 de setembro, foi a concretização disso, né? Então, a Rosana, de parabéns, porque conseguiu montar o espaço dela, né? Que é muito pertinho da minha casa, por sinal. Algumas meninas que estão aqui foram, né? A Shirley, a Silvia, enfim, a Maria Elvira e outras que ainda não estão aqui no chat. Mas o que eu vou contar foi o seguinte. A Rosana fez uma abertura, fez uma fala, e ela falou uma coisa muito interessante, né? Ela falou do tanto que ela é corajosa, e a gente sabe disso, né? Que ela meio que se joga nas coisas sempre com muita responsabilidade. E a gente sabe que a Rosana é uma pessoa que... Ela é uma vencedora com a numerologia cabalística, né? Com o pouco tempo que ela tem atuando, ela já fez muitos mapas. E ela disse que uma vez uma pessoa pediu para ela um mapa infantil, falou assim, você faz? Aí ela pensou rapidamente e falou, ah, eu faço sim. E ela nunca tinha feito um mapa infantil e nem sequer ainda tinha começado a fazer a mentoria, porque na mentoria a gente viu todo esse processo do mapa infantil. Aí ela falou assim, ah, eu sou assim, sabe? Eu sempre falo o que eu sei, eu me viro, e assim, acabo entregando uma coisa bem feita, tal. O nome disso, gente, é coragem. Para alguns pode ser ousadia, mas para todos tem uma coisa aí chamada ação. É falar, não, dá aqui que eu dou conta, né? Faço sim. E acho que ela falou isso, assim, de uma forma tão sincera e tão contundente, que, vejam bem, passado mais de um mês, uma outra querida que estava lá, mas que, na verdade, veio para esse evento de Porto Alegre, que é a Maria Elvira. A Maria Elvira é uma pessoa muito capacitada também. Eu diria que ela é, assim, um pouco mais tímida, mais reservada, mas uma pessoa, assim, de muita sabedoria. E a Maria Elvira recebeu um convite para dar uma palestra sobre numerologia cabalística. E ela até me consultou e disse, nossa, Maria Elvira, você está mais que preparada. e ela ficou, assim, meio que pensando, ponderando. Daí ela falou assim, sabe, eu aceitei, ela me contando. Eu aceitei porque eu me lembrei do que a Rosana falou naquele dia lá no nosso evento. E aí eu pensei assim, ah, se fosse a Rosana no meu lugar, ela ia aceitar. E aí ela disse assim, eu também estou preparada. Ah, aceitei. Aquilo teve uma repercussão tão grande dentro de mim, porque eu falei, olha só, né? Uma coisa é você ter uma missão de inspirar as pessoas, que eu tenho uma missão 11. Eu preciso inspirar as pessoas, é a minha missão. Outra coisa é quando você percebe que você já está inspirando pessoas que inspiram pessoas, tá? E isso é uma coisa que todos vocês que já fizeram a formação podem fazer. Eu vou chegar já já aqui na aula, e esse é o trabalho de coaching mesmo, para vocês verem a nossa responsabilidade, o quanto que a gente pode contribuir para melhorar esse planeta, para fazer com que as pessoas tenham mais consciência, que as pessoas tenham mais ação, que elas vivam de uma forma mais assertiva, não é? Então, eu falei, olha só que interessante, né? A fala da Rosana foi lá em Porto Alegre, que agiu ali na memória da Maria Elvira, e a Maria Elvira se sentiu forte, motivada, poderosa, e aceitou. E achei isso o máximo, sabe? Achei mesmo, ainda falei para ela, que legal, né? Então, vejam bem, essas foram as minhas duas inspirações para fazer essa aula. E eu fiquei pensando nisso, né? Quantas pessoas falariam sim para o pedido de mapa infantil, para a palestra, para qualquer outra coisa? Aí eu quero saber, assim, você, o que você falaria? Você falaria sim? Você falaria não? Você falaria talvez? Não é? Então, eu acho assim, eu fiquei muito motivada a dar essa aula pelo seguinte, porque eu acho que a gente precisa parar de contar historinhas e começar a contar a nossa história. Eu vou explicar para vocês como é que é isso. Vamos supor que uma pessoa esteja fazendo um programa de emagrecimento, por exemplo. Eu até convidei a minha, a Márcia, a minha querida orientadora lá dos vigilantes do peso, que eu frequentei muito tempo, me tornei vitalícia depois, e agora, por uma questão de agenda mesmo, eu não consigo mais ir, mas estou sempre ligada, né? Então, a pessoa aqui está fazendo um programa de emagrecimento. Aí, naquela semana, ao invés dela emagrecer, ela engorda. Aí, ela vai dar, ela vai contar uma historinha. Então, ela pode dizer assim, sabe o que que é? É que eu tenho problema na tireoide. Geladeira mudou de nome, né, gente? Ah, aí algumas pessoas até se comovem, tem problema na tireoide, ela não funciona, tal. Outro tipo de historinha que ela pode contar é terceirizar o peso que ela adquiriu, né? Então, ela vai dizer, sabe o que que é? A minha mãe veio passar essa semana na minha casa, e aí, ela fica brigando comigo, que eu não como. Você percebeu como é? Eu tiro a culpa de mim e jogo em outra pessoa. Primeiro, eu joguei na minha tireoide, que a pessoa que eu estou falando mentiu, né? Ela contou uma mentirinha. Aí, eu já pego e jogo aquilo para a mamãe. Mamãe ficou lá fazendo comidinhas e brigando comigo. Ah, eu não... Sabe, é muito difícil para mim, a minha mãe é idosa, tá? Então, essas são historinhas, né? Aí tem também aquela pessoa que brinca, né? Igual eu li outro dia uma história que até um autor de livro que contou que ele encontrou um amigo na praia, o amigo estava de sunga, assim, ele viu que o amigo estava com uma barriga bem avantajada, né? E ele não tinha aquela barriga na última vez que ele se encontrava. Aí diz que ele virou e falou assim, ô, mas você está barrigudo, hein? E o sujeito falou assim, isso não é barriga? Isso é calo de tanto fazer amor? Quer dizer, ele brincou, deram risada, morreu o assunto, porque a brincadeira é uma forma também de tirar o foco, sabe? Então, vocês estão vendo como tem historinhas que a gente conta uma mentira, tem historinha de terceirizar a culpa, aí eu falo que eu não faço aquilo por causa do Temer, da Dilma, do Lula, sei lá, do Donald Trump, da minha mãe, né? Da vizinha. Os culpados são muitos. Quando, na verdade, quem é o grande vilão da história, né? Então, eu acho que a gente precisa parar de contar historinhas. Você também conta historinha? Todo mundo, né? A gente conta, a gente tem essa tendência maldita de ser escapista, sabe? Então, a gente vai prestar atenção nisso, é a lição de casa da semana, a gente vai começar a prestar mais atenção se no dia a dia nós contamos historinhas, porque cada vez que a gente está contando historinhas, sabe o que acontece com o nosso poder? Ele some. na medida em que você tira a coisa de você e joga na mamãe, joga no presidente da república, você está tirando aquilo de você e é você que tem que mudar, é você que tem que ter uma ação. Então, olha, uma terceira inspiração que eu estou vendo aqui, estou vendo a Mara, minha mentorada também, falando assim, hoje eu sei que falaria sim, tremendo a perna, mas sim, poderosa, é assim mesmo, Mara. Quem não treme, gente? Eu tremo inteirinho até hoje, cada vez que vou fazer alguma coisa, é que eu engano bem, engano bem, mas por dentro, nossa, a gente, todo mundo, é um momento novo na tua vida, tal, mas, é isso, é você, é a autorresponsabilidade, aquela coisa de falar assim, o que eu estou fazendo com a minha vida, que historinhas que eu estou contando, né? Então, eu acho assim, fantástico, gente que faz. Estou vendo a Isabela estar falando aqui, eu tenho um depoimento da Isabela, que eu rodo nos meus vídeos, quando estou formando turma, tal, a Isabela com a Cecília, né? A bebê no braço, gravando assim, segurando o celular, e ainda no vídeo ela fala, ah, eu só consegui fazer esse vídeo agora, porque o Marcelo, que é o marido dela, está dando janta para a Catarina, porque senão eu não ia conseguir, né? Ou seja, quem quer faz, quem não quer, arruma uma desculpa. Como que é o nome dessa desculpa? Historinha. Historinha mentirosa, historinha de terceirização de culpa, historinha de brincadeira, que a barriga é calo, e assim vai, né, gente? E assim vai. Mas, o mais importante é que eu sei que isso vai incomodar vocês, e de agora em diante, vocês vão contar histórias. A história é quando eu digo assim, é, cara, eu estou barrigudo mesmo, eu acho que estou precisando fazer um check-up, dar uma olhada, fazer um exame de sangue, talvez encarar um programa de alimentação, de atividade física. sabe, eu estou chamando, como disse a Isabela, que eu estou chamando para a minha responsabilidade. Ou então eu dizia assim, sabe, minha orientadora, né, lá na hora de pesar, eu engordei essa semana, porque a minha mãe está em casa, ela faz uma comida maravilhosa, eu sucumbi, sucumbi. Mas tudo bem, eu estou vendo agora aqui, né, o que aconteceu, eu aumentei dois quilos, então na próxima semana, eu vou voltar com tudo para o meu programa de atividade física, e vou pedir para a mamãe, né, não demonstrar tanto o seu afeto, a sua saudade na comida, a gente vai chegar num acordo, no meio termo, tal, então, chamar para si a responsabilidade, sabe, é isso que a gente precisa fazer. Vou falar uma coisa para vocês, eu fico muito feliz quando eu recebo um feedback de alguém, que eu fiz mapa, por exemplo, que vocês sabem, que agora eu faço o coaching numerológico, mas todos vocês podem dar uma orientação para os seus consultantes, seja presencial, seja um áudio, esse é o diferencial da gente, isso é o que eu trabalho com o meu aluno, eu não fico motivando o meu aluno para ele fabricar mapas, sabe, compra um programa, faz aí dez por semana, não, eu motivo o meu aluno para ele fazer um mapa daquele assim, entre aspas, matador, é para mudar a vida da pessoa, é para aquela pessoa falar assim, cara, eu conheci um numerólogo, uma numeróloga, que, poxa, ela fez um trabalho que mexeu comigo, eu estou entendendo um monte de coisa que aconteceu na minha vida, então, é isso que a gente quer que vocês façam, tá? E, quando a pessoa te dá um feedback desses, para o numerólogo, como, eu já também estou tendo feedbacks indiretos, eu já estou vendo minhas alunas, compartilhando lá no grupo da mentoria, áudios de consultantes delas, o que as pessoas falaram para elas, eu, então, quando ouço isso, eu falo que é coisa de vó, né, já não é mais para mim, já vem para alguém que foi minha cria, e aquilo vem para mim, então, eu falo que eu já sou, assim, a avó da coisa, né, e isso é muito bom, muito bom mesmo. Então, o que é legal? Eu acho que a gente tem que se sentir muito poderoso, poderosa, com a nossa profissão de numerólogo cabalista, tá? Eu estou falando aqui, porque eu sei que a maioria das pessoas que está aqui, ou fez já o seu curso de formação, ou está ainda fazendo, mas está no métier, mas eu disponibilizei esse link no Facebook, eu acredito até que pessoas que não sejam ainda numerólogos possam estar assistindo esse vídeo, e é muito provável que elas também tenham uma profissão, uma ocupação, em que elas consigam fazer essa intervenção na vida das pessoas, porque se você pensar bem, o nosso trabalho é um trabalho muito sagrado, nós estamos tendo, por parte do universo, do plano astral, como vocês quiserem chamar, uma credencial para ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. A nossa intervenção é essa, a gente vem com caminhos, com conhecimento, com consciência, aí o que a pessoa vai fazer a partir daquele momento? A gente faz de tudo para que ela proceda às mudanças necessárias, nem sempre nosso plano dá absolutamente certo, mas a gente vai com esse foco. E eu li também, não sei se vocês conhecem um livro, vou ler aqui para não falar errado, chama-se O Poder da Inteligência Emocional. Esse livro é do Daniel Goleman, que fala muito, ele é o papa da inteligência emocional, ele é um dos autores, são três autores na verdade, mas ele foi a primeira pessoa que você viu o livro sobre inteligência emocional, que hoje em dia é um componente básico para o sucesso. Ele tem uma estatística nesse livro que é, assim, intrigante. Ele fala o seguinte, que na população do nosso planeta, evidentemente, toda essa estatística foi feita por amostragem, mas a gente sabe que é assim mesmo, e não falha. Olha, somente 2%, 2%, da população humana, somente esses 2% são os que produzem mudanças nas suas vidas. Somente 2%. 2%. Vocês topam aumentar esse percentual? Escutem só. Aí tem 13% também da população, esses 13%, eles assistem às mudanças do pessoal que está nos 2%, eles acompanham, eles seguem grandes líderes, eles compram livros de desenvolvimento pessoal, eles fazem cursos, cursos online, cursos presenciais, eles vão em palestras, eles estão ali com o pezinho para fazer a mudança. Sabe? Muitos fazem terapia, análise, outros processos de conhecimento, só que eles ainda não fizeram a mudança. Eles apoiam totalmente aqueles 2% que fazem, que fizeram, mas eles ainda, é aquela coisa, quando eles chegam ali para a coisa acontecer, não acontece ainda. Então, somem, 2% que fazem a mudança, 13% que estão ali na iminência, mas ainda não fizeram, e o restante. 85% seguem o rebanho. Sabe? O rebanho, aquela coisa que põe o cabresto e não sei, trabalho para trabalhar, compro roupa para trabalhar, faço comida para trabalhar e amanhã eu trabalho. Aí eu chego em casa, assisto a novela das nove, tomo banho, vou dormir. Sabe aquela vida robótica? Essas pessoas estão dormentes, tá? Consciência ainda, tá? Pararam no chakra básico, assim, entre o básico e o umbilical, né? Então, vejam bem, é complicado. E você? Onde você tá? Você tá nos 2%? Você acha que você ainda tá nos 13%? Eu acho que as pessoas que estão aqui, se elas ainda não estiverem nos 2%, elas estão no meio daquele salto quântico, elas já estão, assim, aterrissando nos 2%. eu tenho essa sensação. Pelo menos essas pessoas que eu estou acompanhando na mentoria, por quê, gente? Por que é diferente a mentoria? A mentoria inclui um processo de acompanhamento com o mentor, né? Eu, no caso, mas a Erika também, que ajuda muito com todos os processos de tecnologia e tal, passando uma supermota. E... além de toda a nossa assessoria, a gente, eu faço pessoalmente um processo de coaching com os meus mentorados, ou seja, eu quero ver como é que você tá quando você chega pra mim na mentoria, não é? Em termos de conteúdo, eu posso assegurar pra vocês que se vocês saem com alguma insegurança, alguma questão do curso de formação, isso é totalmente superado na mentoria. Só que a coisa vai além, existe também todo esse trabalho de desenvolvimento pessoal, né? Que é essa coisa mesmo de criar esse poder pra pessoa agir. Então, eu tenho hoje pessoas no meu grupo que eram extremamente travadas, diria até talvez inseguras, sem... não é sem motivo, mas assim, elas tinham tudo pra não serem inseguras, mas eram. E, felizmente, elas estão assim, elas deram um salto quântico e estão bombando, estão fazendo coisas muito inusitadas. Todas as pessoas, óbvio que não. Sempre tem gente que precisa de um tempo maior, né? Que ainda não saiu de uma determinada situação, que ficou presa ali, enfim. mas eu acredito que isso cada um vai ter o seu tempo, não é? Eu estou me sentindo muito realizada com esse trabalho, na minha opinião, eu atingi os meus objetivos propostos, porque eu faço sempre um mapa mental de tudo que eu vou trabalhar, e a gente tem esse hábito, eu e a Érica, depois a gente passa por todo aquele mapa para ver o que ainda não foi feito, o que a gente precisa melhorar, o que foi bem, etc. Isso é super importante, né? Enfim, eu estou vendo as meninas fazendo umas perguntas, estou louca para responder para vocês aqui. Mas eu acho que tudo é... A gente sempre tem o hábito de colocar a solução fora da gente, né? Fora da gente. Então, é mais fácil às vezes perguntar do que eu fazer um inventário daquilo que eu já sei, e se eu ainda não sei bem, o que eu vou fazer? Eu vou estudar mais, né? Então, por exemplo, no curso de formação, eu estou vendo que vocês estão comentando aqui de empresarial, eu vou só falar isso, não querendo sair muito do... No curso de formação, a gente dá como bônus, né? Digamos assim, um básico de numerologia empresarial, tá? Então, com esse básico, você consegue começar a fazer mapas empresariais. Tem tudo nesse básico? Não, não tem. Sabe por que que não tem? Porque, na verdade, você vai ver que não tem absolutamente tudo e nenhum conteúdo, porque muito do que você vai aprender vai ser na prática. Então, é aquela coisa, você vai, faz o input, que é o quê? Estudar, né? Por exemplo, eu estou com uma dificuldade, eu pego, falo, cadê meu material? Eu vou lá, eu leio, eu faço assim, tá? Eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu vou lá, leio tudo de novo, impossível que essa professora não tenha dado isso. Ah, tá aqui, ela deu, sim, eu aqui não tinha prestado muita atenção, então, legal, eu li de novo agora, aí pega e faz um fichamento, passa, lê aquilo, passa tudo para o caderno, sabe? É assim que você começa a estudar. material, gente, bom, sinto muito, no mercado, não tem, tá? Na internet, tome muito cuidado, tem muito picareta aí, querendo vender programinha furado e ficar rico às suas custas. Como é que você vai aprender? Você vai aprender fazendo, você vai aprender trocando com seus colegas, pedindo ajuda para as professoras. Na mentoria, a gente tem, assim, o mapa da mentoria como se fosse uma árvore, né? Em que o primeiro galho, as meninas, acho que até se lembram, porque a gente começou o programa de mentoria no dia 15 de fevereiro. a gente viu tudo, esgotou tudo o que ainda não se tinha visto sobre assinaturas de pessoas. Então, assim, quais são as suas dificuldades? Ah, é isso, é aquilo. Então, vamos dar uma fechada. Resolveu totalmente o problema? Não, não resolveu, porque de vez em quando aparecem aquelas coisas cabeludas e os meus alunos, eles têm um componente, deve ser algum metal, alguma coisa, que atrai gente com nome complicado. Vocês sabem disso, né? Eu acho que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ainda bem que são meus alunos, porque se fossem alunos de outras pessoas, né? E eu tenho que se virar nos 30. Eu dou o suporte. Então, aí vem, ai, olha, estou fazendo o mapa de uma família, pronto. É um... E a gente, juntos, às vezes, eu, lógico, faço minhas intervenções, mas já nem preciso mais, porque quando eu vou lá olhar, o negócio foi postado ontem, as meninas já deram mil soluções lá, e aí eu chego e falo, ah, beleza, é isso mesmo, tal, concordo com... É, assim ou não é? Essa semana mesmo aconteceu isso, né, Isabela? Isabela estava lá com um negócio meio cabeludo, com o mapa lá que ela estava fazendo. Nossa, quando eu fui responder, ela já tinha todas as opiniões lá. Então, é um grupo que se ajuda, né? mas, assim, no começo, eu procurei sanar tudo, mas eu sabia que ao longo do processo, é que nem quando você ficar grávida, vai no obstetra, e aquela primeira consulta, ele te fala tudo, que você pode tomar, o que você não pode, o que você vai sentir, o que é normal, o que não é normal, não é assim? as meninas aí que estão ficando grávidas recentemente, ao longo da gestação, vai ter um dia que você vai sentir umas coisas super estranhas, e vai ligar para o cara, porque, né, não foi falado sobre aquilo, então, é a mesma coisa, então, ao longo da mentoria, surgem algumas dificuldades, a gente sana isso, aí depois, num segundo momento, nós entramos com tudo da numerologia empresarial, então, aí a gente não, a gente fala de uma forma mais amplificada, por que, gente? Porque a gente tem mais tempo, foco, né, o foco é formar profissionais com excelência, eu não tenho mais alguém que está ali porque quer fazer mapa do marido, dos filhos, eu tenho muitos alunos, assim, eu não julgo, eles vêm fazer o curso de formação, por quê? Porque eles gostam da numerologia cabalística, tal, a turma da mentoria até tem alguns casos, assim, mas acaba até se profissionalizando, porque vê que é uma coisa, é um mercado excepcional, né, e dá para ganhar uma grana, fazer uma renda extra, preencher o seu tempo, se sentir dentro da sua missão, como é o meu caso, do seu propósito de vida, né, gente, eu vou parar só um pouquinho, eu vou falar boa noite para a Kiko, a Kiko é minha aluna querida, que ela não fez a formação comigo, ela fez com outro professor, né, ela mora lá no Paraná, é uma pessoa muito querida, e, ó, estava atendendo um cliente, é danada essa Kiko, né, vocês pensam que ela é brotinho? ela é brotinho na cabeça, né, porque tem bastante experiência, assim, que nem a professora, bastante quilometragem, né, a Kiko, a Kiko, é que eu estava falando para a Erika hoje mesmo, para te mandar um WhatsApp que você está sumida, e aí eu fiquei meio pensando, assim, mas que ótimo que você está aqui, se não, está tudo bem, estava atendendo o cliente, está ótimo, então, e, então, assim, a gente vê as coisas com mais profundidade, sabe, a gente discute, a gente tem um tempo para isso, aulas ao vivo, quinzenais, atendimento de coach, então, eu converso com cada uma, e, lógico, que essas conversas são privadas, né, são particulares, né, compartilhado no grupo, mas eu sei da dor de cada um, né, e eu vou acompanhando a evolução, essa quebra de bloqueios, de obstáculos, isso é fascinante para mim, eu adoro, né, e pessoas, assim, sempre dentro de um quadro de superação, superando a dificuldade de mexer com aparelho, com tecnologia, aí a Erika entra brilhante, recentemente, né, então, nossa, é uma coisa fantástica, aí depois que nós vimos tudo sobre assinatura, correção de, assinatura, harmonização de nome, e depois a numerologia empresarial, nós entramos na numerologia infantil, e aí eu estava até vendo, a Cristina comentou agora há pouco aqui no chat, né, de mapa infantil, por que que eu não ensino fazer mapa infantil no curso de formação? Pelo mesmo motivo, gente, primeiro, tem, segundo, eu acho que a pessoa para fazer um mapa infantil, ela precisa já ter feito outros mapas, quanto mais, melhor, de adulto, os mapas convencionais, tá? Por que? Você fazer um mapa de uma criança, você está dando uma orientação para os pais, você já avaliou o grau de responsabilidade? Então, eu acho assim, eu não acho que é para a gente pensar na responsabilidade, falar, ai não, então, é melhor não, né, porque tem gente que já sai correndo, não, sim, põe essa criança nessa estatística, vamos aumentar esses míseros 2% da população, sabe? Quantos pais, depois que você faz o estudo dos filhos, fala assim, gente, como eu judiei do meu filho, né, você pega uma criança que tem um 11 numa posição forte do mapa, uma criança que chora à noite, porque ela ouve coisas, porque ela vê, ela sonha, ela tem aquele terror noturno, né, e aí, sei lá, às vezes o pediatra fala assim, apaga a luz e manda dormir, e não é assim, né, você tem que ter um olhar diferente, você precisa conhecer o teu filho, então assim, o livro está aí, eu quero muito que vocês leiam, vocês vão aprender muita coisa, agora, é diferente do que você aprende quando você tem o foco de fazer, saber fazer um mapa infantil, né, minhas meninas aí têm me dado um banho de conhecimento, elas sabem disso, a Sol, Solange Garcia, ela, ela tem agora uma gama, assim, de livros, de contos infantis, de coisas que são as curas, sabe, para crianças, dependendo das dificuldades que elas tenham, dificuldades, leia-se, lições kármicas, né, bagagem kármica, que é como a gente encara o que nós chamamos convencionalmente de dívida kármica, eu não uso essa terminologia, eu acho que eu tive uma, um direcionamento do plano astral mesmo, que não era para usar dívida, aí, a gente conversou, tal, e ficou convencionado que eu ia dizer bagagem, e ficou bom, assim, né, podem ser também desafios, então, o que vem num filme, desenho, animação, num conto infantil, num livrinho infantil, às vezes, é aquela questão, assim, filosófica, moral, que aquela criança precisa para se fortalecer, porque não adianta só fazer comida, sabe, para ficar forte fisicamente, a pessoa precisa também ficar forte emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, é assim que a gente vê um ser em formação, não é? Estou vendo que a Célia falou que bonitinha, que legal, eu fico muito feliz que tenha sido uma coisa transformadora na sua vida. Então, pessoal, eu estou chegando aqui no final da minha aula, né, mas eu espero que vocês estejam gostando, porque hoje é um mix, assim, de numerologia cabalística com coach, né, mas é bem isso, eu acho que a gente, se ainda não tivesse se sentindo nos 2%, né, quem não está nos 2% aqui, está nos 13%, como eu falei, já fazendo seu voo para o 2%, que vai aumentar, com certeza, nós vamos aumentar esse percentual, gente, nós vamos, porque à medida que a pessoa tem consciência, ela vê que ela precisa mudar, ela começa a mudar, e vou falar uma coisa muito importante para vocês, 2019 vem aí, muita gente vai ser cobrada e muita gente vai terminar o ano de 2019 dando muita risada, estando muito feliz, sabe, vivendo o que era um sonho até então, porque abertura a gente vai ter para isso, agora, é muito importante que a gente seja muito bem direcionado, foco, escreve aí seu papelzinho, foco, não dá para ir para 2019 sem foco, tá, gente, não dá, até porque é um ano 3%, então, é um ano que promove crescimento, expansão, vocês sabem disso, a gente vai dar um up aí na nossa comunicação, na nossa criatividade, mas se não tiver foco, se não tiver poder, sabe, não garanto nada, o ano tem coisas muito boas, tem algumas dificuldades também, e eu estou feliz, pois é, então, vamos ver quais são as primeiras lições de casa que a gente tem que fazer para entrar para aquela estatística dos 2%, que a gente quer aumentar, tá, a gente precisa começar a prestar atenção em três coisas muito importantes, tá, é, o ano de 2019 vai ter também muito a ver com as palavras, então, é bom você já acostumar desde agora para prestar atenção, o que é que você fala, sabe, é, do que, o que tem na tua boca, porque o que tem na tua boca vem do teu coração, vem da tua mente, né, então, assim, o que é que você fala? Você reclama muito, porque você sabe que reclamar, clamar é chamar, né, então, quando você reclama, você está chamando de novo, aí você fala, ah, eu não, sei lá, não suporto esse fulano, tal, nossa, você está penteando o cabelo, você vê o fulano no espelho, né, você abre a janela, você vê o fulano, não é assim? Então, reclamar é chamar de novo, então, a gente precisa começar a prestar atenção, o que é que a gente fala? As nossas palavras nos colocam para baixo da linha da vida ou para cima da linha da vida, né, isso é super importante também. Então, pessoal, muita atenção naquilo que você diz, sabe, nas suas palavras, as suas palavras têm muito do que você pensa e do que você sente, então, a palavra é atômica, ela cria, sabe, ela interfere na matéria, tudo que você fala, você traz aquilo para a tua vida, é incrível isso, né? Você também precisa vigiar, obviamente, os seus pensamentos, que tem coisa que você não fala, mas você pensa, né? e as suas atitudes, como é que você age, né? Lembrem do exemplo aí da Maria Elvira, da Rosana, né? Evoquem essas pessoas, né? Essa aula, quando a gente falou, a importância, às vezes, de você dizer o sim na hora certa, sabe? Você venceu o seu pior inimigo que está onde? Dentro de você. Não é a vizinha, não é a cunhada, não é o chefe, o pior inimigo está sempre dentro da gente, é aquele auto-predador, sabe? Fala assim, você não vai conseguir, você não está preparada ainda, você precisa fazer mais um curso, você precisa ler mais um livro, você precisa faça, continue estudando, continue fazendo cursos, não pare nunca de estudar, mas faça, sabe? Aquilo que eu falei, tem o input, né? Que é o estudar, é o aprender, e tem o output, que é a prática, coloca em prática, vai na ação, tá? Que legal, a Kiko está falando de física quântica, é isso mesmo, por isso que eu falo que a palavra é atômica, essa explicação é da física quântica, a palavra cria matéria, você começa a materializar aquilo, então é bom falar coisas boas, né? Parar de dizer, ah, eu vou tentar, não, quem fala que vai tentar, tentar é o verbo de gente fracassada, tem que falar, eu vou, vou dar um jeito, vou me virar nos 30, vou fazer isso, né? Falar de uma forma mais afirmativa, mais acertiva, e uma vida de quem chegou lá naqueles 2%, ela tem uma forma muito fácil da gente mensurar, chama-se resultados, quais são os resultados? Então a pessoa fala, não, eu mudei, nossa, mudei, sim, ah, e tal, e quais são os resultados? por exemplo, essas pessoas que eu venho acompanhando esse ano, nesse processo de numerologia cabalística e coaching, eu posso apontar resultados, tá? Hoje, o que é uma realidade? Estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, pá, 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 eu vi, entre outras coisas que eu fiz esse ano, tá aí o berço, já é uma realidade, ele estava aqui dentro, e isso não pode acontecer, porque conhecimento tem que ser compartilhado, não é? Então hoje ele já está aí, ele já virou uma verdade, então isso chama-se resultados, se você olha no teu entorno, tudo que você vê, você não gosta, não é aquilo que você quer, não é essa vida que você quer, não é esse casamento, não é esse trabalho, não é a rotina familiar, a sua casa, tal, é sinal de que você precisa mudar exatamente isso que eu falei, seu pensamento, seu sentimento, suas palavras e suas atitudes, enquanto você não fizer isso, os resultados serão sempre os mesmos, tá? Sempre os mesmos, então, é exatamente, a Mara está falando uma verdade aí, até poucas semanas você estava decidindo o nome, e agora é real, né? Porque a gente conversou isso numa aula da mentoria, eu dei algumas sugestões de nome para as meninas me ajudarem, tal, enfim, então é isso, gente, eu espero sinceramente que essa aula fique, sabe, buzinando aí na cabecinha de vocês e que vocês partam para as mudanças necessárias ainda, né? Então, se você tem vontade de fazer uma, como disse a Mara uma vez, uma pós-graduação em numerologia cabalística, uma especialização, venha fazer a mentoria, né? Ela, ela tem um valor muito viável, muito acessível, se você contar que um mapa que você fizer por mês, praticamente, ou se você ainda tiver com preço muito camarada, um mapa e-mail, alguma coisa assim, paga o valor mensal de uma mentoria, e você ganha um processo de coaching, um grupo de amigos maravilhoso, você ganha o nosso apoio incondicional, meu e da Érica, o tempo todo, as meninas sabem disso, que a gente não se ausenta, não, então, o convite está feito, tá? Se puderem compartilhar, eu agradeço muito, porque eu vivo do meu trabalho, né? E eu quero aumentar esses 2%, está me incomodando muito, tá bom? Então, muito obrigada, se puder, deixa uma avaliação da aula, ou uma sugestão de uma outra aula que vocês queiram, baseado sempre nesses princípios de transformação, de superação, de você ser uma pessoa, você se lançar numa versão melhorada de você mesmo, enfim, então, tem poder quem age, né, Cristina? É isso mesmo, tá? E tem mais poder ainda quem age certo, no momento certo, tá bom? Então, ó, beijo enorme, obrigada, viu? Tchau,